Olá, estamos com mais uma entrevista com profissionais do nosso podcast do Com Você Psicologia. Hoje temos a presença do doutor Marco Abud, que é médico, psiquiatra com formação e especialização pela Universidade de São Paulo. Em seu canal do YouTube, Saúde da Mente, que já alcançou mais de 600 mil inscritos, ele publica vídeos sobre saúde mental. Também desenvolve cursos online e tem e-books e é consultor do programa do Encontro com a Fátima Bernardes. Seja muito bem-vindo, doutor Marco. Muito, muito obrigado. Eu que agradeço a possibilidade de estar aqui participando com vocês para poder levar conteúdo sobre saúde mental, sobre bem-estar da nossa mente aí para as pessoas. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para a gente bater esse papo. É. O seu trabalho no canal é bem próximo do nosso, né? E aí a gente teve essa informação que após constatar nas suas redes sociais, que mais da metade dos seus seguidores sofrem de depressão, resolveu desenvolver o workshop, né, de saúde da mente depressiva. Nesse workshop eu vi lá, né, são quatro aulas, 100% online, totalmente gratuitas, onde quem está nos ouvindo vai poder conhecer um pouco mais sobre a depressão e entender os sintomas, as causas, os tratamentos da doença. A gente vai deixar nas descrições o link para quem quiser clicar e acessar, porque o conteúdo é muito bacana. Perfeito. Mas hoje nós vamos falar sobre TOC. O TOC é um dos vídeos, assim, mais acessados no nosso canal, são os vídeos de TOC. E muitas pessoas chegam ao nosso canal através desses vídeos e depois mandam mensagem para nós dizendo que se identificam com sintomas, que pensam, sentem e agem da maneira como a gente descreve ali no canal, mas que eles nem imaginavam que aquilo poderia ser um transtorno. Então eu gostaria, doutor Marco, que o senhor esclarecesse, para quem nos escuta, como diferenciar para essas pessoas o que são as manias comuns e o que de fato são as compulsões do TOC. Então quando é considerado um transtorno ou quando não é? Perfeito. Ótima pergunta. Então, para falar um pouco do TOC, né? O TOC, claro, né? Uma sigla que quer dizer transtorno obsessivo compulsivo. Esse diagnóstico é um diagnóstico muito antigo. Na psiquiatria, mais recentemente, a partir de 2013, ele foi classificado, ele teve uma classificação especial. Antes ele era como se fosse um tipo de quadro ansioso. Hoje não. Hoje existe uma classificação específica para o TOC, porque o TOC, ele tem componentes tanto genéticos quanto da parte da área do cérebro que são alteradas nesses quadros, que são muito específicas, né? O TOC, como o nome diz, ele é composto de O, né? De obsessões e compulsões. São nomes feios, né? A psiquiatria tem nomes que não são bacanas, não são, não tem um marketing bom, mas só para a gente entender o que é cada uma delas. Obsessões tem a ver com pensamentos, né? São pensamentos intrusivos, eles invadem a nossa mente sem a gente querer. Então, são pensamentos que entram na nossa mente sem a gente ter controle sobre isso. Pode trazer tanto ideias quanto imagens, quanto recordações. São qualquer coisa que invade a nossa mente involuntariamente e, nas obsessões no TOC, causam, por definição, muita ansiedade, causam muito sofrimento. Então, todos nós podemos ter isso. Todos nós temos obsessões de vez em quando, né? Quem nunca ouviu, teve aquela percepção de estar ouvindo uma música repetidamente na mente, uma música chata, que não queria ouvir, uma música, às vezes, que a gente nem gosta e aquilo fica martelando. Isso é uma obsessão muito pequena, né? Muito comum do dia a dia. É normal isso, né? No TOC, o que ocorre é que essas obsessões, elas são muito frequentes, elas causam muito sofrimento e elas impactam muito o dia a dia da pessoa. A pessoa tem dificuldade em exercer as outras funções da vida dela, tanto do ponto de vista social, os relacionamentos, conversas, quanto prestar atenção nas coisas que ela está fazendo devido a esses pensamentos que invadem a mente dela. A pessoa tem que ter um sofrimento muito intenso com isso e atrapalhar tanto os relacionamentos quanto a vida dela. Então, isso são as obsessões. A outra parte do TOC são as compulsões. Compulsões são atos, né? Atos físicos ou atos mentais que a pessoa, ela se sente obrigada a fazer para aliviar o sofrimento. Normalmente, esse ato mental ou ato físico pode ser lavar a mão, pode ser esticar a porta, pode ser fazer uma contagem na cabeça, pode ser ter que pensar em alguma outra coisa específica. Esses atos repetidos que servem para aliviar o sofrimento, normalmente eles vêm para aliviar a ansiedade gerada pela obsessão. Então, tem duas coisas. A obsessão, que é um pensamento que gera muita ansiedade, que invade a mente, e a compulsão, que é um ato, tanto físico quanto mental, que a gente faz para aliviar o sofrimento causado pela obsessão. Todo mundo tem isso também, de vez em quando, né? Isso é normal para todo ser humano. Então, poxa, quando não veio aquela ideia, poxa, estou esquecendo algo, né? Será que algo, será que eu deixei a porta de casa aberta? Aí você vai, volta e vai lá e checa a porta. E mesmo depois que você chegou, você fala, mas será mesmo que eu chequei? Chega uma hora que você fala, tá bom, deixa para lá, eu vou andar. Isso é como isso seria uma compulsão, entre aspas, né? Uma obsessão, que seria o pensamento, a sensação e a compulsão. Só que para a gente dizer que tem um toque, a compulsão, por exemplo, a pessoa tem que gastar mais ou menos aí uma hora por dia, pelo menos, nesse tipo de ritual e, como eu falei, causar um sofrimento muito grande e impactar tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. É aí que a gente diferencia, pelo quantidade de tempo que a pessoa gasta com esse tipo de sintoma, pelo nível de sofrimento e pelo impacto, pelo quanto que isso prejudica a vida pessoal e a vida profissional da pessoa. Então, são esses os, digamos, que seria o diagnóstico do toque, né? Obsessões e compulsões. O que é importante? Nem sempre vão ter as duas, né? A obsessão e a compulsão. Pode ser que seja mais a obsessão, pode ser que seja mais a compulsão. A maioria dos quadros tem um pouquinho dos dois, né? Mas pode ser que tenha um ou outro que seja predominante, né? E é isso. Tempo, sofrimento e impacto na vida. Bacana. E aí ele vai conseguir, então, entender se aquilo está causando um sofrimento para ele, que é a hora de buscar ajuda, correto? Exatamente. O que pode acontecer é que, muitas vezes, como são pensamentos, né? E são pensamentos que, na verdade, eles não são reais, né? Eles não fazem muito sentido. Eles não são úteis para a pessoa resolver a coisa. Mas como aquilo, às vezes, está durante muito tempo na vida da pessoa, às vezes, durante anos, quem sabe, às vezes, durante décadas, esse tipo de pensamento, a pessoa convivendo com aquilo, e, às vezes, ela fez com que a rotina dela de vida, ela se modificasse devido ao toque, né? Então, por exemplo, tem muito paciente com toque meu, que, às vezes, a família já sabe que ele vai ter que demorar umas três horas tomando banho, porque ele vai ter que passar o sabonete não sei quantas vezes, passar o shampoo várias vezes, vai abrir e fechar para se vestir, vai ser todo um ritual. Então, ele vai demorar umas três horas. E aí, a família já se adapta para que ele comece a tomar banho três horas antes, né? E aí, às vezes, como, às vezes, isso está muito enraigado na vida da pessoa, pode ser que a pessoa e a família não percebam o quanto que aquilo é um problema, né? Por quê? Porque, às vezes, a pessoa não tem um insight que aquilo está, de fato, causando tanto sofrimento porque ela já se acostumou, entre aspas, com aquilo. Só que aquilo está restringindo a vida da pessoa. Então, é importante a família e a própria pessoa começarem a perceber o quanto que ela teria escolha de fazer diferente do que ela faz, né? Às vezes, se a pessoa percebe que ela não está tendo essa escolha, né? De fazer uma coisa diferente, que ela tenta fazer diferente, só que ela não consegue, talvez seja a hora também de procurar ajuda, né? Então, tenha isso. É o nível de impacto na vida, só que, às vezes, a vida, ela está toda montada pelo TOC. E aí, vê, o quanto que eu consigo mudar isso? Puxa, eu não estou conseguindo, né? Estou preso nisso. Aí, isso também é um indicativo de pedir ajuda. É, e são vários, né? Os tipos que a gente tem aí do TOC. Então, quais são os tipos mais comuns dos conteúdos de pensamentos obsessivos e os sintomas? Porque as pessoas têm aquele estigma de que o TOC é só da organização. Ah, eu tenho TOC, eu deixo tudo organizadinho. E transcende a isso de uma forma que as pessoas nem têm noção, né? Com certeza. São infinitos tipos, né? Os tipos é o número de tipos que a mente humana consegue pensar. Então, assim, são infinitos tipos. Pode vir qualquer tipo de pensamento e qualquer tipo de ritual. Mas tem alguns tipos que costumam se repetir com uma frequência maior, né? Quais são eles, né? Então, o primeiro é o TOC de checagem, né? Então, a gente ter pensamentos, né? Às vezes, o que acontece? Às vezes, vem pensamentos que não tem nada a ver com a checagem. Às vezes, vem pensamentos da pessoa agredir alguém ou de ser agredida ou de violentar alguém. Um pensamento que entra na mente que não tem nada a ver com a personalidade da pessoa. Isso é importante. Aquele pensamento não quer dizer que a pessoa vai fazer aquela ação e nem que ela é uma pessoa malvada. Isso não tem nada a ver. Às vezes, invade um pensamento de agressividade, por exemplo, e a pessoa se sente compelida a ter que checar várias vezes as coisas pra aliviar ou pra neutralizar esse pensamento. Então, pensamentos agressivos com compulsões de checagem é um tipo comum. O outro tipo são pensamentos e compulsões de simetria, que as coisas têm que estar muito simétricas, né? Aí entra a organização, né? A pessoa, ela tem um pensamento obsessivo de que as coisas não estão simetricamente localizadas e ela tem que repetidamente colocar aquilo em simetria, ficar um do lado do outro, mesmo, né? Digamos, de uma forma estritamente proporcional. Então, tem, primeiro, pensamentos de agressividade com sintomas de checagem, com compulsões de checagem. Depois, tem pensamentos de simetria com compulsões de simetria. Isso é comum. É comum também terem pensamentos que são... é o toque mais obsessivo. É um toque sem muita compulsão física. Que a pessoa tem pensamentos de agressividade, às vezes, a pessoa tem pensamentos que invadem de cunho sexual e é um cunho sexual muito, muito, muito fora dos valores da pessoa, né? Muito, muito além do que ela faria normalmente, né? Então, ela tem pensamentos agressivos, pensamentos de cunho sexual e ela tem que, pra neutralizar a ansiedade causada, outros pensamentos ou, de repente, algum ritual mental, como uma contagem, como uma repetição mental de uma frase, né? E aí, isso parece que não tem uma compulsão. Parece que é uma coisa só mental. Mas, na verdade, tem uma compulsão mental. Ela pensa, sem querer, num ato violento, num ato sexual extremamente grotesco pra ela. E ela tem que neutralizar aquilo através de um outro ato mental. Isso também é comum, né? É isso ocorrer. Então, a gente falou de checagem, de simetria, de rituais mentais com cunhos agressivos e cunhos sexuais, que também são comuns. Existe, né? Um tipo, um subtipo de toque, que agora é até classificado de uma forma separada, que tem a ver com sintomas de acumulação de objetos, né? Hoje em dia existe o transtorno de acumulação, né? São os acumuladores, né? Em inglês é o hoarding, né? Isso, isso hoje em dia é classificado de uma forma até separada, mas tá dentro do, 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 digamos, do saco de gatos do toque, dentro do, do grande guarda-chuva do toque, né? Que a pessoa, ela acumula objetos que, às vezes, não tem a menor, menor utilidade, menor função, só que ela se sente compelida a pegar os objetos e guardar eles e a possibilidade de se desfazer daquele objeto costuma ser algo que causa muita ansiedade para a pessoa, né? Então, essa acumulação, ela, ela também é algo que, que, que também pode ser muito comum, né? No, no toque, né? Seriam esses os, os principais sintomas, mas é claro, como eu falei, pode ser infinitos tipos. É, tem pessoas que têm pensamentos de N, N formas, né? Mas seriam esses as principais, o que a gente costuma ver mais na prática, né? É, que tem de, é, o que eu falei, de checagem, simetria, é, esse tipo de pensamento, é, sexual e de agressividade, a, o acúmulo, e o último, desculpa, que eu acabei esquecendo, é de contaminação, né? Isso é muito comum também. A pessoa tem um pensamento de que ela tá contaminada, quer seja por sujeira, quer seja por uma doença, pode ser, ah, estou com HIV, estou com hepatite, estou com sífilis, estou com câncer, e aquilo gera muito sofrimento e a pessoa tem que repetidamente, por exemplo, lavar as mãos ou higienizar, ou de repente ela tem que fazer exames, sorologias para HIV, muitas e muitas e muitas vezes, e mesmo depois que ela faz, vem a sensação de que ela tá com HIV, ela vai lá e faz de novo. Mesmo o resultado negativo, a sensação, ela passa por um tempo e depois volta. Então, a contaminação também é um sintoma muito comum. Então, checagem, simetria, contaminação, pensamentos sexuais e agressivos e acúmulo, acumulação de objetos. Seriam esses os principais. E um dos pontos que a gente sempre coloca para os pacientes que nos procuram é exatamente que, ah, eles chegam falando, né? Ah, meu TOC é diferente de tudo que eu já vi. Mas eles, apesar de ter essa diversidade, a gente percebe claramente que eles têm dois pontos muito incomuns, que é a necessidade de ter certeza e o TOC pega a pessoa naquilo que ela teme. Então, um tem o medo da contaminação e o outro que não tá nem aí pra verificação, pra checagem. E assim, eles vão mesclando. Mas, no fundo, a base é a mesma e a gente trabalha com eles em cima disso, né? Mas... É importante, né? A obsessão, ela vem, né? A obsessão que é o pensamento obsessivo, ela vem pra causar o máximo de ansiedade possível na pessoa. Ela é feita pra aquilo. Então, obviamente, a obsessão, a natureza dela é trazer um conteúdo que é extremamente estressante e ansiogênico pra aquela pessoa. Essa é a natureza da obsessão. Então, tem que ser algo que seja muito, muito agressivo pra aquela pessoa, né? Porque senão não pegaria, né? Não faria sentido. Não pegaria tão intensamente, né? Então, realmente, a obsessão, ela ataca valores fundamentais da pessoa. Isso é comum, né? E o outro ponto que a gente percebe também é que eles nos procuram pra terapia quando começa, de fato, a incomodar na vida uma coisa que você já começou a falar aqui no vídeo. Então, assim, eu queria que falasse um pouquinho mais, que a gente fala do lado da psicologia, a gente queria ouvir do lado da psiquiatria, como que o TOC pode interferir no dia a dia e no funcionamento global das pessoas, seja no trabalho, seja em casa. É, o primeiro tempo, a primeira coisa que a gente falou é o tempo que a pessoa gasta fazendo, né? Os rituais e lidando com os pensamentos, né? Tem que ser, o critério seria pelo menos uma hora por dia. Sendo que tem pessoas que gastam muito mais do que isso, né? Às vezes, sem perceber. Então, vamos imaginar uma pessoa que gasta três, quatro horas pra conseguir tomar banho e se vestir, né? Que tem um toque, por exemplo, de contaminação ou um toque de simetria. Imagina o quanto que isso vai atrapalhar a vida profissional dessa pessoa, né? É muito difícil chegar na hora nos lugares. Mas, imagina uma pessoa que tem esse mesmo tipo de toque, o quanto que seria difícil pra ela, o quanto que é difícil lidar com relacionamentos, né? Você marca um horário, você tem uma série de programas que você vai fazer com a pessoa, o quanto que ela restringe a quantidade de coisas que ela consegue fazer devido ao toque, né? Então, ela atrapalha muito a parte profissional devido a atrasos, a falta de concentração naquilo que a pessoa tá fazendo, atrasa a entrega de relatórios, por exemplo. Tem pessoas que têm muito toque de simetria na mesa de trabalho e ela tem que deixar a mesa de trabalho de uma forma muito correta e, por exemplo, o relatório que ela vai entregar pro chefe de uma forma extremamente proporcional, organizada, e aquilo aparentemente parece que é uma coisa positiva. Só que ela demora tanto tempo fazendo aquilo que ela não consegue entregar o relatório, digamos, no momento. Ou então, ela sabe que vai ser tão sofrido pra ela terminar o relatório que ela acaba procrastinando aquilo, né? Por quê? Porque ela sabe que ela vai ter que demorar muito tempo fazendo tudo de uma forma muito simétrica e ela acaba procrastinando, ela fica muito cansada, né? Então, são vários os tipos de formas que a pessoa tem prejuízos. Tem, por exemplo, um paciente meu, que ele tinha um toque, que ele tinha uma sensação de que ele estaria fazendo mal pra mendigos, por exemplo, na rua. Uma coisa que, como eu falei, as obsessões, elas não têm muita lógica, né? Mas ele tinha uma ideia de que ele era responsável por fazer mal para mendigos e ele tinha de que uma forma ou de outra ir lá e dar um dinheiro para o mendigo. Ele saía no meio do trabalho pra ir até o mendigo na rua, na porta do escritório, pra dar o dinheiro e voltar. Ele fazia isso várias vezes durante o dia, né? E isso atrapalhava muito, obviamente, o trabalho dele. Ele se sentia mal porque ele começava a fazer uma coisa, ele não conseguia terminar porque ele tinha que sair e fazer esse tipo de ritual. Então, tudo isso são formas realmente que fazem com que a vida da pessoa fique muito restrita. A pessoa, o repertório de ações dela começa a ficar muito limitado. Ela não consegue ter liberdade pra escolher as coisas que ela vai fazer, de fato, no dia a dia dela. As obsessões realmente são muito limitantes. Enquanto você estava falando, eu estava lembrando dos vários casos, né? E a gente já atendeu também, por exemplo, mães que se imaginam violentando sexualmente os bebês. E isso causa, assim, um transtorno muito grande. Como é que ela vai tirar a fraldinha? Mãe que deixava o neném sem trocar a fraldinha o dia inteiro e assim por diante. Realmente, o toque, muita gente não tem nem noção do que é, né? Bom, e como... Desculpa, pode falar. Não, não. E eu acho que é importante isso que você falou, né? Primeiro, a gente saber que pensamentos, por exemplo, de cunhos sexuais fazem parte do toque. Então, não é que a pessoa está totalmente... É algo que é isolado da mente dela, né? Faz parte do quadro. E que, dificilmente, pra não dizer quase que nunca, esses pacientes, de fato, fazem aquilo que eles temem. Isso é importante também a pessoa saber. É só um pensamento. Eu sei que parece que não, mas a ideia é a gente tentar cada vez olhar aquilo como um pensamento. É uma produção mental. Não é real, né? E você não vai agir de acordo com aquele pensamento. Isso é uma coisa que começa a tentar enfraquecer um pouco a força desse tipo de pensamento. E dentro da TCC, que é a técnica que a gente trabalha, a gente sempre coloca, né? Não é porque eu estou pensando que eu realmente... Não é porque aquilo está vindo na minha cabeça porque eu realmente desejo e concordo com aquilo. E a gente trabalha muito em cima disso pra que eles consigam diferenciar realmente. Entrando, então, nessa questão do tratamento, né? Como que é realizado o tratamento da psiquiatria, a questão do medicação, a terapia, né? O quanto ela vem auxiliar? E se existe alguma modalidade mais indicada dentro da terapia pro tratamento do TOC? Perfeito. Muito boa pergunta, né? Então, o primeiro passo, claro, é o diagnóstico. A gente tem que fazer o diagnóstico profissional, especializado. Uma vez que faz o diagnóstico, a gente vai fazer um modelo de tratamento. É importante, isso eu falo pra todos os pacientes, tá? O tratamento, em geral, ele vai combinar uma estratégia de terapia e uma estratégia medicamentosa. Tem pessoas que vão melhorar, às vezes, só com a terapia, outras só com a medicação. Mas uma grande parte das pessoas, o tratamento combinado vai ser o mais eficaz, tá? A terapia, e aí a terapia entra ali, não tem dúvida, tá? E não temos dúvida nenhuma. O tipo de terapia mais eficaz pro TOC, assim, disparadamente, é a terapia cognitivo-comportamental. Ela entra como um tratamento de primeira linha para o TOC, com alguns estudos dizendo que ela tem uma eficácia que chega a ser equivalente à medicação em vários casos. Então, tratamento de TOC que não foi indicado, que não passou por uma TCC, né? Por uma terapia cognitivo-comportamental, não é um tratamento que foi feito na sua totalidade, né? Então, até pra gente dizer que um TOC, ele é refratário, ou seja, que ele não melhorou com nada, tem que ter feito pelo menos aí três meses de TCC. Não tem como, né? Então, a TCC, ela entra como uma ferramenta de primeira linha pra todos os tipos de TOC, desde leves até graves. E muitas pessoas, né? Numa parcela significativa, a gente vai ter que dar medicações também. Aí, a primeira linha de medicação pro TOC são antidepressivos que mexem com a serotonina. São antidepressivos serotoninérgicos. O que é importante a pessoa entender da medicação? Esse tipo de medicação não causa dependência, não são medicações que agem rápido também. A medicação pro TOC pode demorar até dois a três meses pra fazer efeito. Então, o TOC, ele tem uma característica que é da parte cerebral dele. Ele vai precisar de um tempo maior pra medicação agir, vai precisar de doses mais altas do que seria pra um quadro depressivo ou um quadro ansioso de outra natureza. Então, se o médico optar pela medicação, iniciar e já quiser aumentar a dose, não precisa se assustar tanto. O TOC precisa de doses altas, de um tempo maior pra medicação fazer efeito. O primeiro tipo de medicação são antidepressivos serotoninérgicos em doses altas por um tempo adequado. E o tratamento padrão ouro de todos seria você conseguir combinar esse tipo de medicação com a terapia cognitivo-comportamental. Não é só os antidepressivos que são utilizados. Tem pessoas que vão se beneficiar de outros tipos de medicação que atuam na dopamina também. O circuito de dopamina também é alterado no TOC. E aí, o tipo de medicação que se usa é um nome feio, né? São medicações chamadas de antipsicóticos. Isso, em geral, a gente dá num segundo momento, caso a pessoa não melhorou com o primeiro tipo de medicação. Então, assim, só pra ter em mente, tem vários tipos de tratamento. Em primeira linha são os antidepressivos serotoninérgicos e terapia cognitivo-comportamental. Esses dois são, digamos, a primeira linha de frente que a gente ataca o TOC. E, mais ou menos, a gente consegue uma melhora em cada sete ou oito... sete ou oito de cada dez pacientes consegue uma melhora muito importante com esse tipo de abordagem. Excelente, por quê? Antes, quando nós atendíamos apenas presencial, os pacientes chegavam pra gente encaminhado pelo psiquiatra. Com o canal do YouTube e o atendimento online, eles chegam primeiro na gente. E a gente percebe isso, de que eles precisam de uma medicação, mas eles vêm, assim, carregados de um preconceito contra o remédio psiquiátrico. Então, eu já explico, a gente já fala, eu e minha sócia, a gente já fala tudo isso pra eles, mas agora nós temos um profissional pra respaldar, pra apresentar pra eles, olha, tá vendo, não é assim. Então, nós já atendemos atletas profissionais, campeões mundiais, que não queriam tomar remédio, porque achavam que ia interferir no treino, e assim por diante. Profissionais, né, juízes, pessoas, não, mas eu não posso, acho muito dessa questão do preconceito, pessoas esclarecidas que vêm com esse preconceito, e a gente nota, no nosso tratamento da TCC, aquele que realmente precisa da medicação e toma o remédio pra abaixar a ansiedade, o quanto que ele consegue enxergar as obsessões e as compulsões dele de uma forma mais clara. Eu brinco que é como se o remédio tirasse aquela nuvem que tá impedindo que ele enxergue da maneira adequada, então ele consiga enfrentar com as técnicas da TCC. Isso, o remédio potencializa, né, a terapia, a terapia potencializa o remédio, né, realmente, o tratamento combinado, ele seria a melhor estratégia, é claro, todo remédio, eu sei que isso é importante falar, né, eles têm efeitos colaterais, mas é importante entender que a medicação para o toque, ela pode ter alguns efeitos colaterais que tem que ser manejados com o seu médico, o remédio, ele não tem que ser pior do que a própria doença, né, então se o remédio estiver dando efeitos colaterais que estão te prejudicando, isso tem que ser trocado, obviamente, mas a maioria dos remédios não prejudica a capacidade cognitiva das pessoas, tá, esse tipo de remédio que prejudica a memória, a concentração, são os chamados calmantes, né, essas não são medicações de primeira linha para toque, aliás, elas não são de primeira linha para nenhum quadro, né, são medicações de alívio, mas não são esses que nós damos, nós damos medicações que não geram uma perda cognitiva, pelo contrário, né, a gente sabe que o próprio toque diminui a produtividade da pessoa, a pessoa fica com menos produção intelectual devido ao toque, menos produção física, né, devido àquilo, porque ela não está concentrada no que ela está fazendo, e o tratamento, o objetivo dele é que ele tenha começo, meio e fim, né, é claro, em algumas pessoas a gente vai ter que manter por um tempo maior para evitar recaídas, mas o objetivo, num primeiro momento, é que tenha um tratamento agudo, o de manutenção e a retirada da medicação. Esse seria o, digamos, o principal num primeiro momento, né. Isso aí. Muito obrigada, doutor Marco. Assim, as pessoas que nos escutam, estiverem interessadas em saberem mais sobre o toque, lá no seu canal tem vídeos, né, que falam a respeito dessa parte, no ponto de vista da psiquiatria, e os e-books têm algum também, os workshops têm algum voltado para o toque ou não? Por enquanto, para toque, não, né, a gente tem e-book para ansiedade, para depressão, temos um curso para sono, para insônia, para toque ainda não tem e-book, mas tem alguns vídeos, né, tem um vídeo que mostra direitinho quais são as áreas cerebrais que são alteradas no toque, porque o toque, ele é uma doença do cérebro, né, e tem um componente genético, um componente até infeccioso, que altera algumas estruturas de checagem de ameaças no cérebro. Então, tem um vídeo lá onde eu mostro essas estruturas e aonde que o remédio age e aonde que a terapia agiria, né, no cérebro, né, então tem um vídeo que fala sobre isso, é interessante para as pessoas saberem um pouco mais sobre o toque e tirar um pouco essa coisa, falar, ah, se é algo que é psicológico, então é menos importante. Não, é algo que, que é psicológico e biológico ao mesmo tempo, né, e por isso que a gente vai trabalhando em conjunto. Nós temos um e-book, os primeiros passos para combater o toque, eu vou te encaminhar para conhecimento, porque com acesso aonde, né, ou quem seja interessado, como é que eles conseguem, tem uma linguagem muito simples, feita especificamente para o leigo, com orientações para a família, é um conteúdo muito bacana. Excelente, por favor. Muito obrigada, eu acho que você está de férias, né, e a gente está aqui interrompendo a sua semaninha de férias aí. Eu também estou de férias, mas quando a gente fala daquilo que a gente gosta, viram umas fériasinhas para a gente também, né? Sem problema nenhum, vamos lá, estamos caminhando juntos. Isso aí, muito obrigada, doutor Marco, muito obrigada mesmo. Um abraço. Eu que agradeço, um abraço, bom dia para vocês. Bom dia. Bom dia. Legenda por Sônia Ruberti